E fale, galera de Deus, hoje eu tô aqui para abrir o meu pet, então vamos lá! Vamos aqui para o pet shop, vamos ver o que tem. Que raça eu tenho! Achei que ele é raro, mas ele é raro, gente! Então vamos lá! O pet shop, vamos lá! Vamos lá! Olha o que é meu bicho! Vou pegar para pegar a outra! Nossa! Já dá para botar! Olha isso, gente! Eu vi que nessa atualização Tem mais espaço para botar pets Olha aqui, gente Tem música Búfalo Tá, a gente já comprou aqui, né? Pets Então eu vou comprar algumas coisas para minha casa, gente Então vamos Vamos Comprar Aqui Sofá Cadê a TV? Aqui Agora perdi todo o meu dinheiro Mais então, galera Sofá 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 Sofá